Muito bem, então gente, nas nossas duas últimas aulas, nós começamos a estudar aquela que é chamada a última viagem de Jesus. Vimos como é que Jesus deixou a região da Galileia determinado a chegar aonde? Em Jerusalém. Então, essa viagem, que na verdade não é bem uma viagem, é um momento na vida de Jesus, que durou alguns meses, eu falei para vocês que acredito que alguma coisa em torno de três meses, um pouco mais, um pouco menos. E nessa viagem, igual a gente foi vendo, Jesus foi se encontrando com muitas pessoas, ele teve encontros e Jesus também contou muitas histórias, ensinou muito, conversou muito. Na aula passada, então, nós nos concentramos nas histórias que Jesus contou ao longo da viagem. Como é que é o nome mesmo que a gente dá para essas histórias? Parábolas. Eu contei para vocês aqui quantas parábolas na aula passada? Seis? Seis? Por aí, sete, sete parábolas, sete histórias. Foram muitas mais que, foi muito mais que isso. Se você tentar contar lá, você vai achar mais ou menos dezenove. Mais ou menos porque tem algumas histórias que são tão curtas que a gente fica em dúvida se é uma parábola ou não. Mas pelo menos dezenove histórias você vai achar lá no Evangelho de Lucas que contou. E na aula passada a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do real significado do conteúdo dessas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as histórias de Jesus. O que nós vimos aqui? Histórias sempre curtas, sempre breves. Histórias que têm a ver com o cotidiano das pessoas. Vocês viram os personagens. São acontecimentos que poderiam, de fato, ter acontecido ou estar acontecendo. Histórias que são cheias de paradoxos. Jesus fala do rico e do pobre. Ele fala do grande banquete, feito por um grande senhor. E nesse banquete estão ali os mendigos, os aleijados, os sujos, os maltrapilhos. Jesus fala de coisas pequenininhas, como o grão de mostarda, que querem trazer para a gente a ideia de coisas maravilhosas, como o reino de Deus. Fala de conflitos familiares, como a história do filho pródigo. Fala muito dos perdidos. Não é isso? E nós vimos aí que a gente pode chegar à conclusão que todas as histórias de Jesus, eu pelo menos consigo enxergar assim. Não sei se vocês conseguiram isso na semana passada. Todas as histórias de Jesus acabam girando a respeito da mesma temática. É a respeito da gente. As histórias de Jesus são a respeito da gente. Nós que somos a ovelha perdida, somos o filho pródigo, somos a moeda perdida, somos aqueles que não mereciam estar no banquete. Mas essas histórias falam sobretudo de um pai amoroso, que é também um bom pastor, que sai atrás da ovelha, que fica esperando o seu filho voltar. E que quando o seu filho volta, restitui para ele, o que nós vimos na história do filho pródigo? Restitui a dignidade, a distinção, o nome, a honra, tudo isso Deus quer fazer por nós. Então, são histórias que tratam do amor de Deus. Essa é a síntese dessas histórias. Histórias sem fim. Nós percebemos isso, que as histórias normalmente ficam deixando a gente um gostinho de quero mais. Cadê o final? Porque o final somos nós que estamos escrevendo. E hoje, então, nós vamos para a nossa aula de número 11. O título dela é Jesus nos arredores de Jerusalém. Então, pelo título da aula, vocês já estão entendendo que a viagem de aproximação de Jesus já está no fim. Não é isso? Jesus, então, ele termina o trajeto e agora a gente vai encontrar Jesus já nas proximidades da cidade de Jerusalém. Às vezes, a gente vai ver até Jesus entrando dentro de Jerusalém e saindo de novo. Ele ainda não permanece, ou seja, ainda não chegou aquele momento em que ele vai realmente ir para Jerusalém. Ainda não é a hora, tá? Então, a gente acredita aí, estudando, que essa viagem de Jesus terminou no finalzinho do ano que antecede a sua morte, que vai se dar por ocasião da Páscoa. Ou seja, Jesus vai permanecer aí nos arredores da cidade de Jerusalém alguns meses. A gente estava conversando aqui ainda agora sobre cronologia, né? A gente nunca consegue, assim, precisar exatamente, né? É sempre uma expectativa. Então, a gente tem uma expectativa de que esse momento que nós vamos tratar na aula de hoje durou alguns meses e nós vamos ver sempre Jesus aí ao redor da cidade de Jerusalém. Como Jesus estava já muito próximo da cidade de Jerusalém, a expectativa das pessoas também era grande. Por quê? Porque Jerusalém não era qualquer cidade, gente. Nunca foi. Vejam como qualquer fato que acontece em Jerusalém tem uma grande repercussão. Era assim na época e é hoje. O que aconteceu essa semana? Nós vimos aí pela simples notícia de que os Estados Unidos vão transferir a sua embaixada de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém e o mundo inteiro repercute isso, isso vira conflito, isso vira morte, isso vira notícia. E é até difícil de explicar, assim, parece um fato tão simples. É uma representação. Mas tem muito mais por trás disso. Significa o reconhecimento de que Jerusalém, pelos americanos, de que Jerusalém é, de fato, a capital do povo judeu, a capital de Israel. E é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. Com a chegada de Jesus na região de Jerusalém, as pessoas começam a se questionar. Será que está chegando o grande momento? Grande momento de quê? O grande momento da gente ver o Messias. O Messias que a gente esperava, estabelecendo o reino. Qual reino? O reino de Deus, o reino messiânico. Será que chegou a hora? E os fariseus, em determinado momento, pegaram Jesus ali próximo da cidade de Jerusalém e falaram, escuta, é? Nós estamos certos em pensar que está chegando a hora? Você está vindo para isso? Quando é que o reino de Deus vai ser estabelecido? Vejam que esses fariseus não assistiram a aula passada das parábolas, não é? Porque se eles tivessem assistido, eles já teriam entendido qual que é o caráter do reino de Deus. Então, Jesus teve que explicar para eles, olha, no ano que vem vocês vão lá na aula do curso do Rafael. Não, Jesus falou para eles, olha, o reino de Deus, nesse momento, não é do jeito que vocês estão esperando. O reino de Deus vai ser implantado dentro de vocês. Mas aí Jesus começa a falar, agora, de um segundo estágio do reino de Deus. Isso é novidade. Jesus não tinha falado sobre isso até agora e nem eu falei. Nós vamos começar a ver isso aqui agora. Jesus falou que num segundo momento, o reino de Deus ia alcançar a plenitude. Se nesse momento ele está dentro do coração, num segundo momento ele vai alcançar a plenitude. E qual que é esse momento? Esse seria o momento em que Jesus voltaria a esse mundo pela segunda vez. É a plenitude dos tempos, é a plenitude do reino de Deus. A gente chama esse momento também, na nossa linguagem, a gente chama de fim dos tempos. Entendendo que essa segunda volta de Jesus tem a ver com aquele quadro apocalíptico que a gente, de alguma maneira, a gente conhece ou já ouviu falar, ou viu em alguns filmes. Eu trouxe aqui até uma lista de filmes que tratam sobre o apocalipse. Você lembra de algum? Armagedon. O que mais? Esse não assisti, não. Deixados para trás. Qual outro? que trata sobre o apocalipse? Tem um monte. Vê se você já assistiu algum desses aqui que eu listei. Todos eles ajudam a construir esse imaginário nosso do que é o apocalipse. Apocalipse Now, Planeta dos Macacos, Ensaio sobre a Cegueira, do Jorge Amado. O livro é muito melhor do que o filme. Como sempre, Exterminador do Futuro. Por aí vai. Guerra dos Mundos, Armagedon, O Dia Depois de Amanhã. Todos esses filmes aí tratam a respeito do apocalipse, do final dos tempos. Vejam que na nossa época, esse é um assunto que nós temos muita curiosidade de saber. Como é que vão ser esses fatos? Na época de Jesus, vocês acham que eles tinham curiosidade a respeito desse assunto? Tinham. Muito, muita curiosidade. Talvez mais do que nós tenhamos hoje. Qualquer biblioteca, gente, da época de Jesus e da Palestina, tinha aí pelo menos uns cinco, seis livros apocalípticos. Que tratavam sobre o apocalipse. Normalmente, esses livros eram escritos em épocas de grande crise no país, de assolação. Quando aqueles impérios se sucediam. Quando os profetas de Deus ficavam calados naquele intervalo entre os dois testamentos bíblicos. Que os profetas de Deus não falam, não se pronunciam. Aí apareciam esses escritores para falar sobre o final dos tempos. E, então, desde essa época, passando por todas as histórias, por todas as épocas da humanidade, o ser humano, ele tenta antecipar, descobrir ou imaginar um pouquinho de como que vai ser esse momento do final dos tempos. O homem medieval, ele também era cheio de concepções e ideias a respeito do final do mundo. Do dia, do grande dia, o dia do juízo final, do julgamento final. Na Capela Sistina, que é um dos locais mais importantes do Vaticano. Onde é feita a eleição do Papa lá. A Capela Sistina é toda pintada com acontecimentos bíblicos nas paredes, na abóbada. Mas o lugar principal da Capela Sistina, ou seja, a frente do altar, a parede frontal da Capela Sistina, foi reservada justamente para que fosse pintado esse tema. Ninguém menos que Michelangelo foi escolhido para fazer essa pintura. Bem, vocês sabem, devem saber que é proibido tirar foto na Capela Sistina, né? É proibido tirar foto na Capela Sistina. Mas o professor de vocês, né? Contem isso para ninguém. Para ilustrar a aula, não fui eu que tirei não, tá gente? Eu consegui uma foto. Vamos ver como é que Michelangelo imaginou o julgamento final. Ó, detalhe curioso aqui. Você vai conseguir ver uma carequinha aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui a cabeça de alguém aqui, escondido? Então, gente, essa é a parede frontal da Capela. É uma parede de 13,7 metros de comprimento por 12,2 metros de altura. Não é uma tela, né? É um super painel de Michelangelo a respeito desse acontecimento. Essa pintura de Michelangelo é muito revolucionária. Está na história da arte. Porque Michelangelo conseguiu quebrar todos os padrões da pintura da época. Você vê que é uma pintura, assim, que não tem... Ela não tem esquadro, ela não é delimitada no tempo e no espaço. Os personagens parecem que estão soltos. E, realmente, era isso que Michelangelo queria produzir. Ele queria produzir um julgamento cósmico, tá? Que acontece sem a referência da dimensão do espaço. Então, vocês viram que é uma cena bastante confusa no primeiro momento. E nós vamos tentar decifrar isso aí. No centro do juízo final, para Michelangelo, está Jesus. Vocês conseguiram achar ele lá? Bem no centro lá? Acharam, né? À esquerda de Jesus estão os condenados. Se você observar bem, existe um movimento de queda. É como se as pessoas estivessem descendo ou sendo puxadas para baixo. E, realmente, estão sendo puxadas. Porque tem figuras, assim, ó, demoníacas que estão arrastando essas pessoas para baixo. Já à direita de Jesus estão os salvos. Então, a perspectiva é diferente. Você tem a impressão que eles estão ascendendo. Conseguiu ver esse movimento? Parece que eles estão subindo. E, realmente, estão. Porque, inclusive, aqui no plano inferior, existe um cemitério. As tumbas estão sendo arrebentadas. As pessoas estão ressuscitando e elas estão subindo. Essa é, em resumo, a perspectiva de Michelangelo para o julgamento final. Aqui embaixo, na parte direita, que é onde estão os condenados, se você ver aqui, você vai olhar bem no cantinho da tela, um fogo. Existe uma gruta. É, sem dúvida nenhuma, um inferno. E as almas estão sendo levadas para dentro, então, do inferno. Elas estão indo até de barco aqui. Tem um barqueiro levando as pessoas para o inferno. Provavelmente, Michelangelo se inspirou aí na Divina Comédia de Dante, onde o barqueiro Caronte leva as almas dos condenados para o inferno. Eu vou fazer um destaque agora de algumas imagens mais de perto para vocês verem. Mas é uma pintura assustadora, essas pessoas indo para o inferno. Porque a expressão delas é de pavor, de medo, de assombro. Elas estão entendendo que o destino final, o destino eterno delas está selado e é terrível. Elas estão sendo conduzidas por figuras assustadoras. Então, é uma tela cheia de detalhes e cheia de expressão. Antes de eu passar para mostrar para vocês coisas pontuais, observaram que tem muito nu nessa tela? Muito nu, não é verdade? Não, hoje não tem nu nessa tela, gente. Hoje, praticamente, é uma tela super comportada. Michelangelo, quando pintou ela, pintou todos. Todos, todas as pessoas que aparecem estão completamente nuas. Completamente. E isso foi, assim, de um grande impacto na época. Imagine você entrar em uma igreja para prestar um culto e você ver cenas de mulheres e homens completamente nus ali na frente. Isso, mais de 500 anos depois do fato, ainda chocaria a gente. Não chocaria? Então, imagina na época de Michelangelo. Realmente foi um impacto. Os papas gostavam muito de Michelangelo. Ele era o pintor predileto de vários papas. Mas essa pintura trouxe um incômodo. Eles não quiseram desagradar Michelangelo prontamente, mas tiveram dificuldade de engolir aquilo. Quando Michelangelo já está mais velhinho, faltando um pouco tempo antes da sua morte, o papa foi lá e contratou um pintor que era muito amigo de Michelangelo para tampar os nus frontais. Vamos dizer assim. Esse pintor foi lá e fez uns paninhos tampando os órgãos genitais. As pessoas continuaram mostrando o corpo, mas os órgãos genitais foram tampados. Esse pintor, amigo de Michelangelo, provavelmente já tendo ciência, uma percepção do que ele estava fazendo, ele estava simplesmente estragando a pintura de um gênio que seria reconhecido como um dos maiores pintores de todos os tempos. Esse pintor fez esse trabalho, esses lencinhos, usando um material removível. Então, o original está aí por baixo, embora a gente ainda não possa ver. Então, vamos ver alguns destaques dessa pintura. Primeiro, vamos olhar para Jesus. Jesus, para Michelangelo, ele não é, agora, na segunda vinda, alguém humilde, fraco, debilitado, feio. Ele vem com força e com poder. É um Jesus forte, musculoso. Vocês estão vendo? Até exageradamente musculoso. E, se vocês notarem, esse Jesus está com a mão levantada, com o jeito de quem vai bater, não é verdade? Ele está fazendo o julgamento. A mão levantada aponta para o pessoal que está na direita, os condenados. Então, esse Jesus vai exercer juízo sobre esse pessoal. Observem um detalhe interessante, que, ao lado de Jesus, para Michelangelo, está Maria. Vejam que Maria foi a única personagem de toda a tela que não ganhou apenas lencinhos, tampando os órgãos genitais. Ela, o pintor, foi lá e cobriu inteira dos pés da cabeça. Ela também estava nua na perspectiva inicial, na pintura inicial. Um outro destaque ali, nós estamos vendo aqui, um homem, ele segura um cutelo na mão e ele traz uma pele. isso relembra para a gente um pouco da história dos primeiros mártires cristãos. Provavelmente, é uma referência a Bartolomeu, o apóstolo Jesus conhecido na tradição católica como São Bartolomeu. Existe uma tradição que diz que ele morreu, a morte dele foi produzida dessa maneira, esfolaram ele vivo, ou seja, arrancaram completamente a pele dele. Então, ele está representado no dia do julgamento. E é interessante, gente, que vocês já notaram que todo grande pintor, todo grande artista, ele tenta assinar, de alguma maneira, o trabalho dele, ele tenta se colocar, de alguma forma, naquela tela. Michelangelo também, na tela do juízo final, ele se colocou lá. Sabiam disso? Ele se autorretratou, ele pintou o seu rosto na tela do juízo final. Onde vocês acham que está o rosto de Michelangelo aí? Está em um desses detalhes aí. Quem sabe no rosto de Jesus, né? Michelangelo poderia se pintar como Jesus, não é verdade? Não. O rosto de Michelangelo é o rosto da pele, tá? Então, esse rosto deformado, esquisito, é o autorretrato de Michelangelo. Eu fico pensando que essa é a maneira como Michelangelo se vê nesse dia do grande julgamento final. Ele não tem condição de se ver como um anjo, como um daqueles salvos. Ele não tem jeito de se ver no rosto dos discípulos de Jesus. Ele se coloca ali, como uma simples pele, um resto humano. Na outra imagem que está aí à direita, vocês estão vendo um desses condenados que está sendo arrastado por essas criaturas animalescas, misturas de demônio com animais, está sendo puxado para baixo. Eu coloquei ali para vocês verem a expressão de pavor, de terror. Nisso, eu acho que Michelangelo acertou, porque a Bíblia fala que esse dia, o dia do juízo final, vai ser um dia maravilhoso, um dia de glória para muitas pessoas, mas vai ser um dia de pavor, que nem os nossos piores pesadelos para outras pessoas, para aqueles que realmente enfrentarão a condenação eterna. E a última imagem aqui embaixo está aí a figura de várias almas, várias pessoas tumultuadas, uma em cima da outra, umas caindo do barco, outras sendo arrastadas, outras amarradas, todas elas sendo empurradas para o inferno. Então, essa é a perspectiva de Michelangelo para o dia do juízo final. E, de certa maneira, é a perspectiva que a gente pode dizer que era predominante na Idade Média. E nós? O que nós achamos que vai ser? Como é que nós achamos que vai ser esse dia? Você tem alguma imagem na sua cabeça aí? Como é que vai ser o dia do julgamento final? Alguma coisa você sabe, já escutou falar, ou acredita, não sabe de onde saiu, se foi de um filme, se foi da Bíblia, se foi da igreja, mas você tem um quadro também pintado na sua cabeça. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que Jesus explicou sobre esse dia. E você vai ver esse bate com a tela que está pintada na sua cabeça ou até mesmo com a tela de Michelangelo. Tá bom? Jesus explicou para os discípulos que esse dia da segunda volta dele, ele chama também esse dia de o dia do filho do homem. Ele fala, olha, isso é ainda um acontecimento futuro. Ou seja, aquela geração, aqueles discípulos não veriam esse fato acontecer. Para que esse dia chegasse, o mundo ainda teria que acontecer várias coisas, o mundo teria que dar várias voltas. E Jesus começa, então, a adiantar alguns sinais que antecederiam a segunda volta dele. Quais são esses sinais? Jesus fala que haveria guerras, que haveria epidemias. epidemia é uma doença que se espalha em uma velocidade incrível, de forma descontrolada. Jesus fala que haveria nação se levantando contra a nação, haveria fome em vários lugares. Jesus fala que o amor ia se esfriar das pessoas, que haveria terremotos. essas coisas que Jesus falou que iria acontecer, você já viu acontecendo em algum momento? O que você acha? Esses sinais estão se cumprindo? Jesus fala, olha, vai haver uma grande apreensão das pessoas, até mesmo em relação às ondas do mar. Me parece que Jesus está descrevendo aqui tsunamis, uma grande apreensão a respeito do bramido, da força das ondas do mar. Olha, Jesus fala uma coisa, essa eu acho que ainda não aconteceu não, mas eu acho que não demora não. Ele fala assim, olha, vai ter pessoas próximas do tempo do fim que elas vão desmaiar de pavor imaginando o que vai acontecer com o mundo dali para frente. Está entendendo? Eu acho que nós não estamos muito longe disso acontecer não. Às vezes, quando a gente para para pensar exatamente nos caminhos e no futuro da humanidade, não dá vontade de ter filho, quem é solteiro não dá vontade de casar, não dá vontade de fazer mais nada, não é verdade? Então, Jesus fala que isso aconteceria. E ele fala que haveriam, os cristãos também seriam perseguidos e mortos, tá? Antes que viesse o fim. Jesus diz que esse dia da segunda vinda seria presenciado por todas as pessoas do planeta. Jesus fala que o filho do homem vai aparecer em glória descendo nas nuvens e isso vai ser presenciado por todas as pessoas do planeta. Talvez não seja até muito fácil a gente compreender isso, porque como que um acontecimento que se dá, digamos, lá na Europa pode ser presenciado por todas as pessoas do planeta? Hoje, com as comunicações em tempo real, nós temos uma ferramenta que permitiria que todos os acontecimentos sejam presenciados por todas as pessoas do planeta. Eu não estou falando que a volta de Jesus vai ser televisionada, não, viu, gente, nem transmitida pela internet. Eu não estou afirmando isso, estou falando que hoje é mais fácil a gente compreender isso. Talvez seja uma realidade física ou talvez seja até uma realidade espiritual. O fato é que não vai haver dúvida. É isso que Jesus quis dizer. Não vai haver dúvida que Jesus voltou. Isso é uma coisa interessante, porque muitas religiões, ao longo da história da humanidade, anunciaram a segunda vinda de Jesus. Vocês sabem disso. Muitas religiões marcaram data. Ó, vai ser dia tal de novembro do ano tal. Do ano 2000, na virada, né? E aí, a data chegava e o pessoal perguntava, cadê? Aí falaram, não, Jesus voltou. Voltou, voltou, só que só algumas pessoas, só os escolhidos que tiveram ciência e tal, inventavam uma série de desculpas, mas aí, Jesus já afirma de antemão, olha, não vai ter dúvida, todo mundo vai presenciar esse dia. Sobre esse negócio de ficar marcando data, que a gente vê muito esse exercício nas igrejas, né? Todas as igrejas cristãs. Tem um exercício de adivinhação, eu acho, sabe? As pessoas falam assim, ah, eu acho que não demora cinco anos para Jesus voltar, o outro fala, ah, dez, ah, não passa de cinquenta. E o Jesus, o que Jesus fala? Jesus falou, olha, esse dia vai ser repentino, esse dia vai pegar de surpresa as pessoas, como ladrão entra na casa. Alguém fica, dorme, né, na hora de dormir, levanta da cama e fica lá atrás da porta com o revólver, eu acho que vai ser hoje que ele vai entrar, vou passar a noite toda aqui. Ninguém sabe o dia ou a hora, então não adianta ficar marcando, a tentativa de marcar é para que não haja surpresa, mas Jesus fala, vai surpreender, as pessoas estarão fazendo suas atividades comuns, eu fico imaginando se fosse hoje, né, eu saí de casa para trabalhar, estou achando que vou dar aula à noite, no meio do meu trabalho, meu WhatsApp recebe um monte de mensagem aqui, duzentas ao mesmo tempo e todo mundo comentando, olha, olha para a janela, está acontecendo, eu olho para a janela e Jesus está voltando. Seria mais ou menos desse tipo, tá, ninguém vai estar preparado achando, ó, vai ser hoje ou vai ser amanhã. uma outra coisa que Jesus fala, que é muito importante a respeito desse dia, Jesus fala assim, olha, estarão duas pessoas trabalhando juntas, aqui ó, um escritório, duas irmãs, eu mexi com você na aula passada, errei seu nome até, Fernanda e a Luciana, estão aqui sentadas assistindo a aulas duas juntas, de repente, uma delas será tomada, a outra vai ficar. O que que isso significa? Elas são irmãs, estão muito próximas, têm valores comuns, tiveram uma criação, moram aqui no mesmo bairro, mas a salvação é individual, é pessoal, vocês podem ter feito tudo juntas e uma você salva e a outra não. Não é um pouco terrível você imaginar isso? Porque o segundo exemplo de Jesus ainda é mais forte, ele fala, vão estar duas pessoas deitadas na mesma cama, uma será levada, a outra não. gente, eu fico imaginando que a figura da cama aí, ela quer trazer para a gente o quê? Duas pessoas deitadas na mesma cama significa o quê para a gente? A máxima intimidade, não é verdade? São pessoas assim, que têm tudo em comum, elas estão tão em comum que elas têm a cama em comum, né? Essas pessoas que estão na mesma cama, elas dividiram a vida, eu acredito que talvez elas sejam casadas, talvez elas tenham 20, 30 anos de casamento, fizeram tudo juntinhas, uma será tomada, a outra não. Salvação não tem a ver com a família, não tem a ver com casamento, não tem a ver com a nação, que você, ah, que bom que eu sou ocidental, aqui nós somos cristãos, não somos oriental, não tem a ver com o país, né? Ah, não tem a ver, ah, minha mãe era muito religiosa, ah, meu filho, bom para ela, ruim para você, se você não der seu jeito, a salvação é exclusivamente individual. E por último, alguém perguntou para Jesus assim, mas aonde que vai acontecer isso, Jesus? Ele fala assim, olha, aonde que tem cadáver, tem abutre, ou seja, esse dia é um dia universal, o julgamento é universal, vai acontecer no mesmo momento em todo mundo, não pensa assim, ah, eu vou fugir do Brasil, quando chegar o dia do julgamento do Brasil, eu corro para a caverna, eu me escondo, não tem jeito de fugir desse dia, tá? O julgamento é universal. Isso para Jesus é o dia do filho do homem, o final dos tempos, o dia do juízo final. Vejam que para Jesus é até muito mais simples, né? Do que, às vezes, a gente está acostumado a pensar e a gente fica fazendo conta e olhando lá na Apocalipse, para Jesus o acontecimento é mais simples e dá para a gente compreender um pouco melhor. Na narrativa dos evangelhos, logo em seguida Jesus explicar essas coisas para os apóstolos, a gente vê Jesus contando uma parábola. Então, aí nós vamos soltar mais uma história agora. E eu acho que Jesus contou essa parábola junto quando ele estava explicando sobre a segunda volta, porque vocês vão ver que essa parábola tem muito a ver com o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Para contar essa parábola, nós vamos contextualizar ela, vamos contar em tempos modernos, como é que seria essa história de Jesus atual. E eu vou aqui pegar duas pessoas aleatoriamente para serem os personagens, porque essa parábola tem dois homens, tá? Posso escolher qualquer pessoa? Quem tiver de cabeça baixa aí, com medo de ser ele, vai ser ele mesmo. Vem cá, doutor Tiago, me ajuda aqui. Vem cá, Gustavo, vem cá você também. Os dois serão os nossos dois personagens da nossa parábola hoje, tá bom? Prestem atenção, porque esses homens, um ou dois, Tiago? Um. Um. Vem cá, fica aqui. Dois para você, porque o Tiago escolheu um. Fica do lado de lá. Está sem óculos? Consegue? Leona? Fica do lado de cá do Tiago. Então, esses dois homens, eles estão no templo, tá bom? Eles estão no templo e eles estão orando, tá bom? Vejam só o Tiago orando. Deus eterno, Deus eterno, Deus que é o meu mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado porque eu sou salvo. Tu sabes que este mundo está tão corrido, ninguém tem tempo para nada, mesmo assim eu consigo arrumar tempo para orar antes das refeições e antes de dormir. Outro dia, Deus, uma pessoa me deu troco errado e eu devolvi. Fiquei orgulhoso de mim. O Senhor também deve ter ficado orgulhoso de mim, né? Deus, eu não falto ao culto de domingo à noite, apesar de que às vezes é tempo desperdiçado, porque tem dia que a pregação é longa e chata. Misericórdia daquele pastor. O Senhor mesmo é testemunha que eu estou vindo a todas as aulas dessa sequência de estudos que o Rafael está dando sobre a vida de Jesus, mesmo tendo muita coisa que eu já sabia, como sou esforçado. Eu espero que o Senhor me recompense pelo meu serviço na igreja. Eu sou líder de ministério, Deus, você acredita que mesmo eu fazendo tão bem feito, ainda tem gente que não me elogia, são umas cobras. Deus, lembre-se de que, de me abençoar, porque eu mereço. Sou uma pessoa muito boa. Não bebo, não furto, não roubo. De vez em quando, eu até jejum e acho ótimo, porque me ajuda a controlar o peso. No nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém? Muito bem. Vamos ver outra pessoa próximo dele, também estava orando. Se a gente conseguisse colocar o microfone na boca dele, porque ele estava falando muito baixinho, nós escutaríamos essa oração. Paisinho, tem misericórdia de mim. Sou um desgraçado. Desculpa se não puder falar desgraçado na oração, mas é isso que eu sou mesmo. Parece que o meu corpo é atraído para o mal. Eu tenho que ficar me esforçando para não pensar besteiras. Está osso, viu? Vou falar baixinho para só o senhor escutar. Você acredita que esse ano eu fraudei a declaração do imposto de renda? Que vergonha que eu estou. Deus, eu nem sei as palavras corretas para orar. Vejo as palavras... Desculpa. Está vendo? O óculos está difícil. Vejo as pessoas lá na igreja falando que oram por duas horas seguidas. Eu só oro dois minutinhos e, olhe lá, quando eu vou ler a Bíblia, me dá um sono e acabo dormindo. Às vezes, eu venho na igreja e me distraio no meio do culto. Quando percebo a pregação do pastor, quando percebo a pregação do pastor, já está acabando e eu nem sei de que ele estava falando. Senhor, isso é difícil. Eu sei que estou todo errado. Eu não mereço, mas me perdoa mais uma vez. Eu te amo, paizinho. Você é dez. no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para os nossos dois atores aqui. Obrigado. Vocês já sabem qual foi a história que Jesus contou? De qual parábola nós estamos falando? Qual foi a parábola? A parábola do fariseu e a parábola do fariseu e do publicano. Então, na história de Jesus, nós temos um homem orando em pé. Eu consigo imaginar a postura dele, uma postura altiva. E aquele homem, ele diz assim, Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse aí do meu lado. Se referindo ao publicano. Eu não cometo crimes, eu oro, eu jejuo, duas vezes por semana. Muito obrigado. Você lembra, Deus, de mim. Em resumo, a oração desse homem era assim, não tem um pedido, não é uma conversa com Deus, na verdade, é quase uma advertência para Deus. Deus, você lembra de mim porque eu mereço. É isso? De outro lado, você tem o publicano orando, você nota na história de Jesus que ele está mais afastado. A postura dele é uma postura bem diferente. O publicano, ele bate no peito e ele fala, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se propício a mim porque eu sou pecador. a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que no nosso imaginário, a gente que já conhecia essa história, rapidamente você pensa que o fariseu é o homem rico e o publicano é o homem pobre. Parecido com essa imagem que está aí. Mas é uma ideia que a gente já precisa de cara abandonar. o publicano ele era o cobrador de impostos. Ele era a pessoa que normalmente se enriquecia. Às vezes isso era decorrente de fraudes e licitudes. É verdade. Ele sempre estava envolvido com essas coisas. Mas é muito provável que o rico na história seja o publicano. Já o fariseu estudioso da lei muitas vezes eram pessoas que se dedicavam quase que de tempo integral a isso e, portanto, não eram pessoas que tinham grande poder aquisitivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, gente, que a postura diante de Deus não tem a ver com a classe social. Às vezes, a gente usa a palavra humildade como sinônimo de poucos recursos materiais. É um equívoco porque nós temos gente com nada, gente miserável que é extremamente orgulhoso, principalmente diante de Deus. E o contrário também é verdade. Nós temos pessoas com muitos recursos, mas que são pessoas humildes. Agora, vamos tentar destrinchar um pouquinho essa oração. Olha esse fariseu, gente, e olha a oração desse publicano. O fariseu, pensa num cara assim, pensa numa pessoa que você conhece, uma pessoa certinha, certinha, impecável, você não acha nada de errado na vida dela, você olha a família tudo certinho, você olha o comportamento dele no trabalho certinho, não deve nada para ninguém, é uma pessoa dedicada na igreja, nossa, bacaninha, o fariseu era esse cara. Sabe uma pessoa que você olha e fala assim, se tem alguém que está próximo de Deus, é esse aí? Esse era o fariseu. O fariseu, gente, da oração, vocês viram? Ele falava assim, nossa, eu jejuo duas vezes por semana. A lei mosaica só trazia o jejum como obrigatório uma vez por ano, no resto era uma prática voluntária. Aquele judeu excedia muito a lei, ele era muito acima da lei, ele jejuava rigorosamente duas vezes por semana. Vocês viram? o fariseu fala, olha, eu dou dízimo de todas as coisas e realmente dava. Vocês sabem que o fariseu, gente, ele dava dízimo. O dízimo normalmente é 10% daquilo que a gente ganha, da renda. O fariseu, ele dava dízimo até daquilo que ele comprava, ou seja, do que ele pagava. Por quê? Olha só, gente, que ponto que pode chegar o legalismo e a religiosidade vazia na vida de uma pessoa? Ele pensava assim, os fariseus, vai que eu vou comer alguma coisa que eu comprei que o vendedor não dizimou. Olha que estrago que isso vai ser para mim. Então, com essa preocupação, ele dizimava aquilo que ele comprava. O excesso legalista é quando a norma, a regra, a tradição passa a ter um valor em si mesmo e não para alcançar um determinado fim. O judeu, gente, o fariseu, eu já falei para vocês, ele dava dízimo da hortelã que crescia na horta. Imaginem, é engraçado você pensar todo dia ele indo lá e olhar, nossa, cresceu mais 10 folhinhas aqui, deixa eu tirar uma aqui para eu dar a oportunidade disso. Já o publicano era o malandrão. Eu ia até associar aqui o malandrão a quem nasce num estado da federação brasileira, que são conhecidos como malandrão, mas não vou nem fazer isso, já que o nosso vídeo está sendo, nossa aula está sendo filmada. Mas, pensa no malandrão, aquele cara que tem um jeitinho brasileiro para tudo. O publicano normalmente estava mesmo enrolado na vida com práticas ilícitas. uma delas era o enriquecimento, a fraude na cobrança dos tributos. Esse aqui, gente, parece que estava muito mais arrebentado, porque ele bate no peito e fala, Deus, ser propício a mim, tem misericórdia de mim, ele tem medo de Deus consumir ele ali no momento. Pela lógica nossa, quem é a pessoa, qual desses dois que vai cair no agrado de Deus? Qual desses dois que vai ser salvo? Aquele que faz tudo certinho, o impecável ou aquele que está todo lascado, envolvido com tudo de ruim, todo malandro. Qual dos dois que vai achar o favor de Deus? Pela lógica humana. Nós não temos dúvida. Quando nós vimos aqui, o Gustavo, o Tiago, interpretando muito bem aqui, alguém que está sempre na igreja, que está fazendo o curso sobre a vida de Jesus. Nossa, que pessoa bacana. ele devolveu o dinheiro que ele recebeu errado. Ele é o exemplo para a gente. Já o outro fraudou declaração de imposto de renda, o outro não sabe nem orar direito, ele fala, está osso na oração, ele fala, desgraçado na oração. Esse é aquele que a gente fala, esse aí, coitado, até chegar em Deus tem muita caminhada. Aí Jesus termina a história de uma maneira surpreendente. ele fala assim, sabe quem desceu o justificado da igreja, do templo? Foi o publicano. Foi ele que achou o favor, foi ele que achou a graça de Deus. Porque ele era todo errado e malandro? Por causa disso? Que ele achou o favor de Deus? Por quê? Por causa da postura que ele se colocou diante de Deus. E aí entra a questão central, a chave de toda a nossa aula de hoje. essa questão se chama mérito. O fariseu confiava no próprio mérito. Ele confiava nas boas ações dele, nas boas obras. Ele achava que era um direito dele ser salvo porque ele fazia as coisas certas. Mas o outro não faz as coisas certas e é ele que foi justificado. Então nós entendemos que o critério de Deus não é o mérito nosso. Não é aquilo que você faz, o que você deixa de fazer que te leva para próximo de Deus. Melhor dizendo, que te salva, que te justifica. O que te justifica é a graça de Deus mesmo você sem merecer. Veja, é inevitável depois da aula passada eu dizer que essa parábola também se assemelha a todas as outras. Não é? Olha o filho pródigo que volta para casa depois de ter aprontado todas e ganha um banquete, um anel, uma roupa nova e uma sandália. Ele mereceu alguma coisa? Ele fez para merecer? Não. Olha o banquete que foi dado, lá estavam os mendigos, lá estavam os que não tinham mérito nenhum diante da sociedade, para a sociedade não tem mérito nenhum. Eles mereceram de alguma forma, pagaram, fizeram alguma coisa boa para estar ali naquele evento? Não. Então nós temos que aprender em que confiar, gente. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Se você confia que no dia do juízo final você vai estar lá, digamos, na pintura do Michelangelo ilustrando, você vai estar na direita de Jesus entre os que vão para o céu. Se você acredita que você vai estar lá porque você é uma pessoa boa, então eu tenho a má notícia para você. Isso não é suficiente. Deus não vai olhar os méritos naquele dia. Agora, a notícia boa é que talvez você esteja pensando aí, eu não mereço. Eu sei quem eu sou. Quando eu deito no travesseiro, eu sei quem eu realmente sou. Eu sei o que eu já fiz. Eu sei do que eu sou capaz de fazer se não for a graça de Deus. Então a boa notícia é Deus pode e Ele quer te salvar mesmo que você não mereça. Tá? se a gente for continuar aqui no decorrer da história que aconteceu lá, você vai ver um fato interessante. O evangelista Marcos, ele é o único que traz esse detalhe. Ele fala que depois dessa parábola, dessa história de Jesus, um jovem correu atrás de Jesus. Jesus estava deixando o local e esse cara corre para encontrar Jesus. Ele tem uma urgência, ele tem uma preocupação, ele não pode perder aquele momento e quando ele consegue pegar Jesus ali no meio do caminho ele já vai logo despejando. Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Viram como que essa pergunta desse jovem está conectada com a parábola? Então, na minha cabeça, agora eu estou com a liberdade aqui na interpretação do texto, na minha cabeça esse jovem que é identificado pelos evangelistas como o jovem rico, ele escutou a história, ele escutou e diante daquilo que Jesus contou ele ficou preocupado. Nossa vida, se o fariseu não foi salvo, deixa eu perguntar para Jesus o que eu tenho que fazer para ser salvo e ele perguntou Jesus o que eu tenho que fazer. Aí Jesus fala para ele assim, olha, segue os mandamentos, não roubar, não furtar, não adulterar, não cobiçar, inclusive a mulher de seu próximo, segue isso. Aí aquele jovem virou para Jesus e falou assim, mas tudo isso eu já tenho feito, desde a juventude eu tenho observado todos esses mandamentos. Perceberam que na resposta agora do jovem rico para Jesus tem um que assim de vazio ele está perdido, vocês perceberam? Ele falou assim, olha, mas eu já tenho feito isso. Ele fazia isso, mas ele percebia que ainda faltava alguma coisa. Gente, se isso se encaixa para você, isso tem um nome, isso chama sede, sede espiritual, é a mesma coisa que a mulher samaritana sentiu, sentia, antes de se encontrar com Jesus. É a mesma coisa que esse jovem, esse jovem vinha procurando, gente, a religião, vinha procurando as igrejas, vinha procurando seguir todos os mandamentos, fazer tudo aquilo que todo mundo fala que tem que fazer, mas ele ainda tem uma pergunta, Jesus, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus tem uma resposta para ele. Jesus fala assim para ele, olha, então já que você está fazendo tudo, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e volta para me seguir. Eu acho que Jesus tocou no calcanhar de aqueles dele, eu acho que Jesus tocou naquele ponto sensível, sabe, todo mundo tem um, não tem? Um ponto sensível que a gente fala assim, Deus, pode pedir qualquer coisa, mas não toca ali não, porque ali dói, né? Sabe qual foi a reação daquele jovem? depois você lê lá, que interessante, fala que ele saiu e o detalhe, fala sobre o sentimento dele, fala que ele saiu triste, ele deixou Jesus triste, só isso, não sabíamos de mais nada e eu fico aqui morrendo de curiosidade de saber, será que ele foi embora triste, ele pensou bem, falou não, é isso mesmo, eu já fiz tudo, só me falta vender, isso não é nada, eu já fiz tudo, vou vender esse negócio todo aqui que eu tenho, vou voltar para Jesus, ou será que aquilo realmente era o negócio que mexia tanto nele, que ele falou, eu fiz tudo, mas isso eu não posso fazer, e realmente ele não voltou para Jesus, o que vocês acham? Me ajudem a decifrar esse mistério aqui, que eu fico intrigado, não vendeu não, por que você acha que ele não vendeu? E a vaidade, você também acha que não? Peraí, calma, segura aí, você acha que vendeu? Você acha que não? Você acha que não vendeu? Você acha que lá na frente, ele falou, nossa gente, é isso mesmo, era a resposta que eu estava precisando, Jesus já me deu, vou vender tudo, você não acha que a tristeza foi o primeiro impacto dele, depois a ficha caiu, você não acha não Fernando, que vendeu tudo e voltou? Não, quem acha que ele vendeu tudo e voltou, levanta a mão, deixa eu ver, dois, três, quatro, a minha está levantada, vocês estão vendo? Eu acho, eu acredito que lá na frente, ele pensou bem e ele vendeu tudo e voltou, sabe por que que eu penso nisso? Eu vou te dar o caminho das pedras aqui, eu não estou chutando não, eu tenho assim um embasamento, se você abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 10 é onde Marcos está contando essa história no versículo 21 Marcos capítulo 10 versículo 21 fala assim, olha, achou aí? fala assim, e Jesus fitando aquele jovem, ou seja, olhando dentro do olho dele, o amou e disse, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus olhou dentro dos olhos dele e olha o detalhe que às vezes a gente perde quando a gente está lendo, fala assim, que Jesus o amou. Eu tenho para mim, gente, que o amor de Deus é irresistível. O amor de Deus não tem como resistir. Eu acho, tá? Eu tenho essa ideia que uma pessoa que é amada por Jesus, ela pode dizer que não, ela pode insistir, ela pode ser emburrada, resistente, pode falar, ah, aquele pessoal é tudo doido, eu nunca vou ser fanático com aquele pessoal, eu não quero saber de ler Bíblia, eu não quero saber de ir na igreja, ele pode ficar endurecido um monte de tempo, mas um dia esse coração vai ser torcido diante do amor de Deus. Então, eu tenho essa ideia que ele voltou e agora eu quero ver se eu consegui convencer mais gente. Quem acha que esse jovem voltou? Levanta a mão, quem acha que ele voltou? Ó, já tem mais gente levantando, eu consegui convencer alguns, a gente não sabe, mas os historiadores, os pesquisadores ainda vão trazer mais um detalhe interessante, alguns escritores associam esse jovem que não tem nome, só fala que ele era jovem, que ele era rico, a um homem chamado Barnabé, Barnabé foi um auxiliar muito próximo dos apóstolos na expansão do cristianismo, ele esteve muito perto de Paulo, de Silas naquele primeiro momento, o que a gente sabe sobre Barnabé? que ele era de uma família muito rica, de muitas possas e propriedades, isso é um fato histórico, tá? E Barnabé, depois da ascensão de Jesus, ele vai e se desfaz de todos os bens que lhe cabiam, a sua parte na família, e ele emprega tudo, 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 ele emprega na expansão e no desenvolvimento do cristianismo, se tornando um seguidor autêntico de Jesus, então algumas pessoas vão identificar o jovem rico como sendo Barnabé, que naquele momento ficou triste, mas no desenrolar da história acabou não resistindo e não retornando, fala dona Leila, não sei, será que não? Vamos ver agora, ó, já tem um monte de gente de dinheiro que está preocupada, a dona Leila já levantou a mão ali e falou, não, mas isso não é uma lei de Jesus que tem que vender, eu percebi que eu começo a contar essa história aqui e já vai ficando um monte de gente tenso, um sorrisinho amarelo, dona Graça finge que não é com ela, olha para o celular, eu estou entendendo qual que é a preocupação, para vocês verem, eu não fiquei nem um pouco preocupado, mas se vocês estão tão preocupados assim, vamos entender o final da história, só um minutinho dona Leila, quando aquele jovem ele sai triste, Jesus então ele faz um comentário sobre isso, olha o comentário de Jesus, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os ricos, agora já tem gente até pensando embora, calma, calma gente, segura aí, né, Jesus falou, se isso encaixa em você, preste atenção porque é sério, Jesus falou assim, é muito difícil um rico entrar no céu, é muito difícil, foi isso que Jesus falou, e os discípulos devem ter ficado meio assustados com isso, uma afirmação muito direta, aí Jesus ainda soltou uma daquelas parábolas, uma daquelas ilustrações poderosas dele, para ilustrar melhor ainda o que ele está falando, Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, olha Jesus de novo trabalhando os paradoxos, né, o camelo gente, era o maior animal utilizado por eles, já o fundo da agulha era o menor orifício conhecido, então Jesus pega o maior e fala, se o maior passar dentro do infinitamente menor, então vai ter um rico no reino dos céus, tá bom? Vamos prosseguir a nossa aula mudando de assunto, tá bom? O que corre no aquele jovem é mais identificado como sendo o Marcos, o autor do evangelho, mas depois a gente pode dialogar mais sobre isso. tá? Mas a associação o que acontece mais é com sendo o autor do evangelho. Então, gente, Jesus é muito categórico, né? Os ricos não vão entrar no reino dos céus, tá bom? Olha a dona Neuza, gente, o desespero da dona Neuza. Que isso, dona Neuza? Uai, dona Neuza, você já viu um camelo passar? Não tem jeito. Olha, é, né? Acho que você está preocupado com você mesmo, Neuza. Então, gente, isso que Jesus falou, certamente, deixou as pessoas e tem deixado ao longo da história muito, muito preocupadas algumas pessoas, né? Vocês vejam que nas igrejas, as igrejas cristãs, elas procuram abrandar um pouquinho, você nunca vai ver um padre, um pastor fazendo um sermão direto sobre isso, né? E existe uma série de explicações para tentar explicar o que Jesus falou. A primeira explicação, e eu cresci na igreja ouvindo essa, é de que a palavra fundo da agulha, na verdade, não era o orifício da agulha, mas era o nome de uma porta que havia na cidade de Jerusalém. Então, a porta de Jerusalém tinha várias, é uma cidade murada, com várias portas. As portas principais, como você está vendo aqui, a porta dourada, majestosa essa porta. Quando a gente for lá em Jerusalém, nós vamos tirar uma foto panorâmica. Vocês vão comigo, gente? Estou pensando em montar um grupo aqui, tá? Vamos organizar isso aí para as próximas aulas? Então, tá bom. Então, tinha as grandes portas, hoje a porta dourada está inclusive fechada por muçulmanos, é uma história fabulosa que eu quero contar para vocês lá de frente, olhando para ela, eu quero contar para vocês por que os muçulmanos fecharam essa porta. E tinha também umas portinhas secundárias nesse muro. Por quê? À noite, as portas principais por questões militares, estratégicas, de segurança, elas eram fechadas. mas se algum comerciante, algum produtor da zona rural se atrasou, não conseguiu chegar ao tempo de pegar a porta principal aberta, ele poderia ir para uma dessas portinhas principais, secundárias, né? E essas portinhas eram muito mais estreitas por uma questão de estratégia, por ali não conseguiria passar um exército, mas conseguiria passar uma pessoa. Então, o que Jesus estaria dizendo? Olha, não é fácil, passar um camelo pelo fundo da agulha. Mas, alguns comerciantes conseguiam fazer isso. O que eles faziam? Ajoelhavam o bicho, coitado, agachavam ele, lambrecavam ele de algum material oleoso, e aí eles entiravam todas as cargas e aí isso primia o bicho, né? Até o bicho passar pela porta. Então, essa seria uma explicação. Olha, não é fácil para um rico entrar no reino do céu, ele tem que se espremer todo, passar óleo, mas aí a gente vai estudar, né? E eu tinha essa ideia, eu fui estudar e eu pesquisei vários livros, eu pesquisei sobre a história de Jerusalém, eu pesquisei sobre as muralhas de Jerusalém, não fui eu sozinho, mas consultei vários pesquisadores também e nunca foi achada nenhum registro de alguma porta que se chamasse fundo da agulha. de onde surgiu essa ideia? Ninguém sabe quem falou isso pela primeira vez, na verdade, existe uma hipótese que na Idade Média alguém, num comentário, falou, talvez existisse uma porta que se chamava, tá, tá, mas, arqueologicamente, historicamente, essa versão é sem confiabilidade nenhuma, tá, nunca foi achada. Então, cai por terra essa probabilidade para amenizar aí o acontecido. Tem uma outra, vejam que as pessoas estavam querendo dar um jeitinho de entrar no céu de qualquer jeito, Dona Neus não quer ficar de fora, né, Dona Neus? Então, ainda tem uma outra explicação que é a seguinte, a palavra que Jesus falou, ka-melos, é assim em grego que escreve ela, tá, K-A-M-E-L-O-S e essa palavra é muito parecida com uma outra palavra grega que é ka-mi-los e isso, ka-mi-los com i só que enquanto ka-mi-los significa ka-mi-los ka-mi-los significa corda e existem alguns manuscritos antigos que de fato não tem a palavra ka-mi-los mas tem a palavra ka-mi-los então o que Jesus teria dito foi é mais fácil passar uma corda pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu resolveu? ficou melhor assim? ficou? não gente? nem um pouco porque se é impossível passar um camelo pelo fundo da agulha também é impossível passar uma corda pelo fundo da agulha é tão impossível quanto não resolver o problema e aí quando a gente pesquisa a gente descobre que é nos manuscritos mais novos que aparece a palavra ka-mi-los existem mais de oitocentos manuscritos antigos com a palavra ka-mi-los o que dá a entender é que por causa do incômodo do que Jesus falou nos escritos mais novos se tentou amenizar será que não erraram? não? e amenizou então você vê que inclusive a tradução que está nas bíblias todas as bíblias é mesmo a palavra ka-mi-los porque realmente ela é a mais confiável então com essas explicações nós partimos para frente não tem jeito mesmo do rico entrar no reino dos céus vocês ainda estão inconformados depois disso tudo? vocês ainda estão? tá Daniel? inconformada? olha para vocês não saírem daqui totalmente chateados ou aborrecidos comigo e com Jesus eu quero contar para vocês o final da história quando Jesus falou é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus os discípulos falaram nossa se é dessa maneira é impossível algum rico entrar no reino dos céus aí Jesus concluiu da seguinte maneira o que é impossível para os homens é possível para Deus Deus faz o impossível de fato de fato é impossível o rico entrar no reino dos céus como também eu queria dizer que é impossível o católico entrar no reino dos céus como também é impossível o protestante entrar no reino dos céus como é impossível uma mulher entrar no reino dos céus e também é impossível um homem entrar no reino dos céus é impossível para um bandido criminoso assassino entrar no reino dos céus como também é impossível para um devoto religioso entrar no reino do céu. Vejam que Jesus está falando a mesma coisa que nós estávamos falando ontem. Não importa o seu mérito. Não importa o seu mérito. Ah, eu sou rico, eu tenho acesso. Vejam que riqueza muitas vezes é compreendido como bênção de Deus. Ele é abençoado, ele está prosperando, é bênção de Deus. Isso não é suficiente. Como a pobreza também não faz com que você tenha acesso garantido. Tem gente que pensa, sofreu tanto, né? Deus vai receber ele de braço aberto. Não é isso, gente. Não é o mérito. Gravaram isso? Não tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. Tem a ver se eu coloquei a minha vida debaixo dos cuidados de Jesus. É ele que torna o impossível possível. Ficou claro isso? Estão mais aliviados agora? Podemos prosseguir? Então tá bom. Vamos prosseguir porque eu tenho uma história interessante pra contar pra vocês agora. E deve ser a última história da nossa aula. É isso mesmo. Olha, Jesus, ele tá... Aonde, hein? Vocês se perderam? Onde Jesus tá? Ele tá nas imediações de Jerusalém. Tudo isso que a gente tá contando tá acontecendo aqui na periferia de Jerusalém. Um dia, numa festa chamada de Festa da Dedicação, quem estiver estudando por fora, eu sei que tem muito aluno estudando, procura conhecer essa festa. É a chamada Chanukawa, a festa da rededicação do templo. Jesus, ele... Essa festa acontecia no inverno, no mês que no nosso calendário aqui normalmente cai em dezembro, tá? Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém pra participar dessa festa santa pros judeus. E quando ele tá lá participando dessa festa, alguns judeus pegaram Jesus e falaram, Jesus, a gente não aguenta mais de ansiedade. Fala pra gente claramente. Até quando você vai deixar a gente em suspenso? Você é o Cristo? É ou não é? Fala pra gente. Aí Jesus falou assim, olha, mas eu já falei isso pra vocês. E eu também já falei pra vocês aqui. Já falei pra vocês. Lembram? Naquela aula que eu falei que era importante, Jesus, o que ele falou? Lá em Jerusalém mesmo, ele falou, eu sou. Jesus falou. Olha, eu já disse pra vocês. E aí, ele fala assim, eu e o pai somos um. Eu e o pai somos um. Que é a afirmação mais clara do que essa. Jesus sobre a sua própria divindade. Jesus falando que ele é Deus. E aí, os judeus não gostaram nada daquilo. Ameaçaram Jesus naquele momento ali. E Jesus falou, ah, é? Vocês estão me ameaçando? Vocês vão me matar? Me prender por causa de quê? Pelos sinais que eu estou fazendo? Porque eu estou curando? Pelos ensinos? Porque eu estou levando as pessoas até Deus? É por isso que vocês vão fazer isso? E aí Jesus fala de novo. Olha, Jesus, parece que está provocando, né? Jesus fala assim, eu estou no pai. E o pai está em mim. Jesus está falando, olha, nós compartilhamos a mesma substância. Nós somos o mesmo ser. Ou seja, o pai sou eu. E eu sou o pai. Nessa hora, os judeus cataram pedras. Normalmente, quando uma pessoa cometia um pecado muito grave, o pecado da blasfêmia, ela era apedrejada até a morte. Então, eles começaram a catar as pedras ali, porque eles iam pedrejar Jesus naquele momento mesmo. Mas Jesus consegue escapar da mão deles. Rafael, como é que ele escapou? Ah, não sei. Correndo, talvez, né? Me larga e saiu daqui. Não sei. Correu. Escapou deles. E ele atravessou o Rio de Jordão. E agora ele vai ficar na região aqui, no nosso mapa em amarelo, ele vai ficar na região da Pereia. Por quê? Porque o pessoal está querendo dar cabo da vida dele lá dentro de Jerusalém. Vocês estão entendendo, gente, para onde nós estamos indo? O ritmo das nossas aulas. Vocês conseguiram perceber? Os fatos estão se costurando. Já existe aí uma aliança entre os sacerdotes, os fariseus, os escribas, a classe dominante, a classe, a elite financeira que acabou de escutar a história do fundo da agulha. Todos eles já estão o quê? De prosa entre eles. Olha, não tem jeito de deixar Jesus vivo mais. E Jesus já está na Pereia? Meio que escondido já. Lá na Pereia, Jesus vai receber uma notícia. Eu não sei quantos dias ele ficou lá, talvez algumas semanas, mas chegou lá na Pereia uma notícia para Jesus. E a notícia não era muito boa. Sabe aquele amigo, aquela família que ele sempre passava na casa deles? Aquela família que ficava lá em Betânia? Aquela família que tem aquelas duas irmãs que vocês adoraram. Como é que é o nome delas? Marta e Maria. Irmãs de Lázaro. Então, aconteceu uma coisa horrível lá na casa daquela família. Lázaro está doente. Chegaram mensageiros para lá de Jesus. Lázaro está muito doente, na verdade. E quando Jesus recebe a notícia, a primeira coisa que ele fala para os discípulos é não se preocupem. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Alguns acontecimentos sobrevêm na vida da gente para que Deus seja glorificado. Mas o estranho de tudo isso é que se você for bom de matemática e fizer as contas comigo, você vai perceber que quando Jesus falou que essa doença não é para a morte, Lázaro já tinha morrido. Quer ver, fazer as contas? Lá na frente, na história, vai contar para a gente que quando Jesus chegou lá na cidade de Betânia, Lázaro já estava morto há quatro dias. Então, o dia que Jesus chega lá em Betânia é o quarto dia da morte. Tá bom? Então, vamos ver o acontecimento aqui. Os mensageiros saíram para contar para Jesus que Lázaro estava doente no primeiro dia. Só que assim que os mensageiros saíram, o que aconteceu? Lázaro morreu. Jesus só recebeu a mensagem que ele estava doente. Aí, o texto bíblico nos fala que Jesus se demorou dois dias ainda lá na Pereia. É o segundo e o terceiro dia. No quarto dia, Jesus faz, então, o percurso até Betânia e chega lá, Lázaro já morto no quarto dia. Conseguiram acompanhar? Quando os mensageiros falam para Jesus Lázaro está doente? Lázaro está o quê? Morto. E olha que coisa aparentemente contraditória. Jesus fala, mas essa doença não é para a morte. é para a glória de Deus. Não é contraditório, gente? Não é? Não é, não. Jesus não falou que ele não ia morrer. Jesus falou que foi a finalidade da doença. Ele falou, essa doença, a finalidade dela não é levar à morte, mas é levar à glória de Deus. E aí, Jesus passou mais dois dias tranquilos lá na Pereia. Ô, gente, você ficaria tranquilo em uma situação dessa? Imagina, você recebe um telefonema da sua mãe, né? Não estou aqui falando nada que vai acontecer não, tá, gente? Só ilustrando. Ô, filha, aqui, eu estou muito doente. Vem cá, que só você pode me ajudar. Ah, não, espera aí, vou ficar mais dois dias aqui, tranquilo. Deixa eu terminar o que eu estou fazendo aqui. Não é uma tranquilidade, assim, de Jesus? Ah, normal? E aí, depois, passou os dois dias, Jesus fala para os discípulos, agora sim, vamos lá ver o Lázaro. Aí os discípulos, ah, Jesus, não, não, alguns dias atrás, estavam querendo te apedrejar lá. Você vai para lá, para quê? Para morrer? Tomé, um dos apóstolos, falou assim, e vamos nós atrás de você para morrer junto com você? Não vamos, não, de jeito nenhum. Aí Jesus teve que ser mais enfático com eles. Já é o quarto dia. Jesus falou, não, gente, vamos sim, porque o nosso amigo dormiu. Aí, os discípulos falaram, ah, que ótimo, se ele dormiu é porque ele está bem, se ele estivesse muito ruim, nem dormia, ele não conseguia. Vocês acreditam, gente, que tem esse diálogo lá na Bíblia? Tem mesmo. É desse jeito que eu estou contando para vocês. Eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava falando. Aí Jesus precisou ser muito claro. Ele falou, gente, gente, presta atenção, quando eu falo que ele dormiu, significa que ele morreu. Lázaro morreu. Vamos lá. Aí a gente começa a pirar a cabeça, né? Uai, peraí. Jesus não sabia que ele tinha morrido. Os mensageiros só falaram que ele estava doente. E agora Jesus sabe que ele morreu. Ele acessa sobrenaturalmente essa informação. E agora ele e os seus discípulos vão até Betânia. Pensem bem. Tentem imaginar como é que está a situação lá na casa de Marta e Maria. Essa família, não sei se você já notou, uma família meio diferente. Nós temos três irmãos que moram juntos. Não tem notícia de que nenhum dos três sejam casados. Não tem notícia de um pai ou de uma mãe. Não tem notícia de um filho. Não é meio fora do padrão, assim, das famílias? E eu ainda vou te dar mais um detalhe. O nome Marta e o nome Maria, tá? Provavelmente tem alguém aqui que chama Marta Maria. Eles não são nomes que têm bom significado, não. o nome desse significado, o significado desses nomes é rebelde, amarga, desobediente, é por aí. Vejam que essa família tem alguma coisa que a gente não consegue ler exatamente, mas essa família não é uma família padrão, mas é uma família que Jesus ama. Mais uma vez, eu volto aqui para a questão do mérito e da falta de mérito. Às vezes, a gente pensa, né, naquela família é padrão, aquela ali é abençoada, né, é que Deus ama. Você olha para uma outra família, ih, que bagunça a vida deles, né? O amor de Deus não se dirige por esses critérios. Jesus ama aquela família. Eu fico imaginando que Marta e Maria estão muito frustradas porque elas mandaram o recado para Jesus, para Jesus vir, né, elas acreditavam que Jesus amando tanto ia chegar a tempo de fazer alguma coisa, mas já passaram quatro dias que ele morreu e Jesus nem apareceu. Aí, elas estão chorando lá e elas escutam a notícia. Ó, Jesus está na porta da aldeia. Está chegando, está vindo. Tem duas irmãs. Uma delas vai ficar sentada, a outra delas vai sair correndo para encontrar Jesus. Me diga quem que é que saiu correndo e quem que ficou sentada. Vamos ver. Hã? Tem uma que foi impulsiva, ativa. A outra sentou e falou, agora é a hora de ter tranquilidade. Vamos curtir o momento e esperar. Quem que foi correndo, gente, encontrar com Jesus? Marta. Olha, vocês já tinham notado esse detalhe? Eu falei que a gente ia encontrar com essas mulheres de novo, né? Marta fala o texto que ela saiu correndo para encontrar Jesus lá no caminho e o mesmo texto fala que Maria ficou assentada. Ela não ficou só, não. Ela ficou assentada. Marta, quando encontra com Jesus, ela já vai logo descarregando, tá? Pensa numa pessoa brava. Se você estivesse aqui, ela falando para Jesus, nada disso teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Mais ou menos que ela disse o seguinte, foi culpa sua. É, vocês estão rindo? Quantas vezes nós já fizemos isso com Deus, né? Foi culpa sua. Se você estivesse, né, aqui, olhando por mim, isso não teria acontecido. mas Jesus não censura Marta dessa vez, porque Jesus, ele quer realmente que a nossa oração seja uma oração sincera. Jesus não quer que a gente se apresente diante dele cheio de máscaras, sabe? Aquela pessoa que está tudo ruim, o mundo está acabando e ela, ó Senhor Jesus, eu te amo tanto, você é tão bonzinho para mim, nossa, né? Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente seja capaz realmente de abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração diante dele. e é isso que Marta está fazendo. E ela fala na lata, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Aí Jesus vira para ela e fala assim, Marta, seu irmão há de ressurgir. Aí Marta fala, ah, já sei, eu escutei você falando aquela história da segunda vinda, no final dos tempos, ele vai ressuscitar, ah, muito bem. Na minha cabeça, Marta está falando assim, ah, e daí? Eu queria ele, era agora, eu não queria ele na eternidade, não. Aí Jesus vai mantendo um diálogo com essa mulher super estimulante, ele vai buscando naquela mulher a fé, sabe gente? Às vezes Jesus faz isso com a gente, a gente está tão incrédulo, Jesus vai lá dentro, deixa eu raspar um pouquinho mais, deixa eu ver se lá no fundo tem alguma fé. Aí Jesus vira para ela e fala essa frase, olha aqui, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, eu, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí Jesus fala para Marta, Marta, você crê nisso, Marta? Jesus está aqui se posicionando sobre uma das maiores indagações do ser humano. O que acontece depois? O que tem depois? Tem gente que vai dizer nada, nulo, acabou. Tem gente que vai dizer a gente volta, 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 até a gente evoluir e quando a gente evoluiu muito, acaba, nada, né? Jesus, ele está dando a resposta. Aí vai de você, se você quiser ficar com a resposta de Jesus, ele foi o único que teve do outro lado e veio aqui para contar para a gente, não conheço mais ninguém, né? O que Jesus fala? Que existe alguma coisa depois da morte. Ele fala, olha, é o que ele está dizendo, a alma não morre, o espírito não morre, existe uma eternidade e quem crê em mim vai viver essa eternidade comigo, tá? Então, para Jesus, a alma é imortável. E aí Jesus vai cutucando a Marta, Marta, você crê nisso? Aí a Marta balança a cabeça e fala, eu tenho crido nisso, eu tenho crido que tu és o Cristo, eu tenho crido nisso. Olha, ela está fazendo a mesma afirmação que Pedro fez, né? Ela era meio atrapalhadinha, meio agitada, mas Jesus acha, lá dentro dela, Jesus acha a fé, né? Ele consegue achar isso na gente. Aí sabe o que que Marta faz? Sai correndo de volta, sai correndo, deixa Jesus lá, e Jesus não se move, sai correndo de volta para dentro da vila, vai lá na irmã dela, o Maria, Jesus está te chamando lá. Vocês viram Jesus chamando Maria? Eu também não vi, isso que é interessante no texto, Jesus não mandou chamar Maria, é ela que sai com esse negócio, ela chega lá, Maria, Jesus está te chamando. de certa maneira, ela acha que Maria, né? Tem alguma coisa que vai mexer lá, e aí Maria vai, veja como é diferente, agora sim que Maria se levanta, achando que está sendo chamada, e ela vai de encontro com Jesus, e olha como a postura dela é diferente, ela fala exatamente a mesma coisa, ela fala, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Não foi a mesma coisa que ela falou? Mas minha esposa sempre disse, não importa o que você fala, importa o modo como você fala, né? Olha só, vê se é diferente, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Se você estivesse aqui, isso não teria acontecido com ele. Pareceu novela mexicana, né? É diferente ou não é? Para os homens, não. Né, Fabrício? Para a gente é a mesma coisa, agora a mulher sabe ver esse negócio de tom, a forma como olhou, a forma como você estava naquele dia. Mulher sabe ver esse negócio, homem tudo igual. Mas tem um detalhe aí, gente, que eu descobri hoje lendo esse texto. Olha, eu já dou aula sobre esse texto há tanto tempo. Fala assim, que quando Marta chegou, ela se jogou aos pés de Jesus e falou, se você não estivesse aqui, ele não teria morrido. Maria, desculpa, vocês viram um detalhe da narrativa bíblica mostrando que o conteúdo da fala foi o mesmo, mas a postura é outra, ela se jogou aos pés de Jesus. E quando ela fala isso, ela começa a chorar. E sabe qual, o que que isso acontece? O que que acontece depois disso? Em seguida, o evangelista já fala que Jesus se inquietou em espírito, ele se comoveu. E aí, o que acontece? Jesus pede para ir lá onde Lázaro havia sido sepultado. E chegando lá, fala só assim, duas palavras, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. É o momento que a gente vê Jesus chorando. Vai ter um momento daqui, algumas duas aulas, mas lá eu vou explicar para vocês que é um choro bem diferente. Aqui é um choro contrito, um choro contido, um choro comovido, um choro emocionado. Jesus se sensibilizou diante da situação daquela família. Essa, gente, é uma atitude de Jesus que faz a gente compreender o coração de Deus. Porque Jesus não é Deus, ele e o Pai não são um. A gente entende, então, que Deus também chora. Deus, quando vê as desgraças da humanidade, quando vê 108 palestinos mortos, Deus chora. Quando Deus vê a fome, quando Deus vê o acidente de carro, quando Deus vê o prédio desabando lá em São Paulo, a gente descobre agora, olhando para Jesus, a gente descobre que Deus chora. Deus se incomoda, Deus é sensível a todas essas questões humanas. Onde que Jesus estava mesmo quando ele chorou? Ele está em Betânia, no lugar onde Lázaro havia sido sepultado. Olha essa foto, já mostrei para vocês, é a cidade de Betânia. Quero que vocês concentrem a atenção de vocês em umas ruínas que aparecem aí. Olha aqui, acharam as ruínas? Aí, bem no canto direito, acharam ali? Essas ruínas são ruínas de uma construção dos cruzados. Parece filme, mas toda aquela história das cruzadas, da conquista da Terra Santa, da luta contra os muçulmanos. Quando os cruzados conquistaram a região aí, eles, então, fizeram várias construções e uma dessas é essa que hoje está em ruínas. Isso significa o quê? As construções dos cruzados significa que eles acharam um local que é significativo para a história cristã. E nesses locais eles costumavam construir, fazer construções, tempos para marcar aquele local. Então, acompanhem comigo. Seguindo em linha reta a construção, as ruínas, você vai achar uma torre aqui. Viram? Presta bastante atenção nessa torre. Gravou o formato dela? Agora nós vamos entrar lá na rua em Betânia, igual nós vamos fazer no ano que vem quando a gente for lá de verdade, mas nós vamos entrar aqui na imagem e vamos visitar aí. Olha lá. Achou a torre? Achou a torre? É a mesma, não é? Olha aqui. Tem aqui uma entrada, a mulher está aí, de uma gruta. Se você ler a narrativa com calma sobre Lázaro no Evangelho, fala que ele foi sepultado em uma gruta. Esse local aí, gente, há 1.700 anos, ele vem sendo apontado como a tumba de Lázaro. Nós não temos uma evidência histórica, arqueológica, definitiva, mas é um dos locais de maior credibilidade dentro dos locais que são apresentados na Terra Santa. Esse aí é um dos que mais chance tem de ser realmente o lugar onde os fatos aconteceram. Por quê? porque está no lugar certo, nas mediações de Betânia, tem uma construção dos cruzados dizendo, já há séculos passados esse local está sendo preservado, é uma das únicas grutas do lugar, então, tudo aponta que realmente possa ter sido aí. E bate direitinho com a narrativa bíblica. Olha como é que é esse lugar. Se você descer aqui onde está a mulher, nessa entrada da gruta, você vai encontrar 25 degraus. Depois de 25 degraus você vai encontrar um espaço aberto onde normalmente eram realizadas uma última cerimônia fúnebre. E logo em seguida o corpo era colocado num lugar mais fundo, que você está vendo aí uma outra cavidade, uma outra abertura. Então, isso encaixa perfeitamente com a nossa história. Vamos imaginar que seja realmente esse o lugar onde Jesus chegou. Estava lacrado com uma grande pedra na frente. Eles colocavam essas grandes pedras para tampar a abertura e impedir que animais entrassem, que ladrões entrassem. Quando Jesus chega, ele se comove e ele fala assim, tira, tirem a pedra. Juntem aí vocês e tirem a pedra. Já uma observação aqui. Quem vai fazer o que Jesus vai fazer e você já sabe o que Jesus vai fazer, tirar a pedra para ele era o de menos. Ele podia ter estalado o dedo naquela pedra e esmiuçado. Mas preste atenção, o que você pode fazer, Jesus não vai fazer, não. O que você vai fazer é a sua parte fazer. O que você pode é a sua parte. Jesus vai fazer o que você não pode, o impossível. Isso aí, Jesus vai fazer. Agora, a sua parte você faz. Tá bom? Jesus fala, tirem a pedra. Na hora que ele fala isso, olha a Marta impulsiva de novo, entrando na história. Sempre ela, né? A Marta é uma espécie de Pedro aqui de saia. A Marta vira e fala assim, pra que isso? Já tá morto há quatro dias, já tá fedendo, não mexe com isso não. Olha a Marta, gente, inconstância. Ela não queria que Jesus fizesse alguma coisa, Jesus fala, tira a pedra. E ela fala, não, já tá fedendo. Ô, gente, eu penso em mim nessa hora, sabe? Às vezes eu penso, Jesus, mexe nisso. Na hora que Jesus vai mexer, não, Jesus, tá calminho aí, né? Tá controladinho, o cachorro tá amarrado, não solta ele não, deixa ele quietinho aí. Aí Jesus responde de novo pra Marta, olha que paciência que ele tá tendo com Marta hoje, né? Fala, Marta, eu não falei pra você, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E então, diante da gruta aberta, do sepulcro aberto, Jesus ora. E essa história é toda interessante, gente. E olha a oração que Jesus faz. Não pediu nada. Ele só agradeceu. Fala, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Mais nada. Só um agradecimento. Em seguida, eu fico imaginando Jesus colocando a cara aí pra dentro da gruta, sabe? Enfiando a cara e gritando assim, ô, Lázaro! Ô, Lázaro! Vem! Vem, sou! Né? O Jesus mineiro. Vem, sou! Vem aqui pra fora. O milagre já havia acontecido. E aí, a narrativa é de arrepiar. A gente vai ver Lázaro saindo lá de dentro, todo enfaixado. Eles amarravam umas tiras no corpo da pessoa, né? Não tinha caixão. Eles amarravam umas tiras de pano, colocavam um lenço na cabeça e a gente vê Lázaro saindo com os pés meio atados, né? Meio pulando lá de dentro. É ou não é? De assombrar, né? Jesus acabava de fazer mais um milagre surpreendente. Esse é considerado talvez o mais surpreendente de todos os milagres de Jesus. Ele já havia ressuscitado duas pessoas logo após a morte. Agora, esse, gente, já estava podre, né? Esse já tinha quatro dias de morto. E o mais incrível é que tinha uma lenda entre os judeus que é uma lenda, tá, gente? Que quando uma pessoa morria, a alma não ia diretamente para o destino eterno, não. Ela ficava meio rondando ali o corpo por três dias para ver se tinha alguma chance ali de voltar. No terceiro dia e já não tinha mais, ela ia embora. O milagre acontece no quarto dia. Como se Jesus está falando, olha, não tem explicação nenhuma para o que está acontecendo. Não tem teoria que explica isso, né? A ciência pode tentar falar qualquer coisa. É uma intervenção sobrenatural de Deus. E a história termina aí. Mais uma história incompleta para deixar a gente cheio de curiosidade. O que você está pensando? Eu fico pensando o que que Marta e Maria, qual foi a reação delas? Será que elas abraçaram o irmão? Abraçaram Jesus? Eu fico pensando em Lázaro. O que será que Lázaro falou? Ô, Lázaro, como é que é do outro lado lá, né? Você viu uma luz no fim do túnel? Como é que foi? Não é? Eu fico pensando, mas nada mais é falado. Nem sobre Marta, nem sobre Maria, nem sobre Lázaro. O que é falado para a gente é a reação das pessoas que estavam ao redor. Alguns judeus de Jerusalém que tinham ido visitar consolar Marta e Maria viram um milagre. Esses, sim, saíram correndo, entraram em Jerusalém, foram direto fofocar, procuraram o sumo sacerdote. Qual era o nome do sumo sacerdote na época de Jesus? Caifás. Caifás. Você não sabe o que que o Jesus acabou de fazer lá em Betânia. Ele ressuscitou um morto de quatro dias, Caifás. Vocês vão deixar ele continuar fazendo isso? Olha só, gente. Nessa hora, diante do milagre, tem duas reações possíveis. Você quebrar o seu coração e você acreditar ou você continuar procurando um jeito de apagar o milagre. O que que eles fizeram? Pediram a intervenção do Sinédrio. Naquele dia, olha só, no mesmo dia, o Sinédrio se reuniu na casa de Caifás, do sumo sacerdote e ali eles tomaram algumas deliberações. Primeira, a gente não pode deixar Jesus continuando fazendo essas coisas que ele está. Se ele continuar fazendo isso, vai acabar tendo uma movimentação de massa e vão aclamar Jesus como rei e vai perecer a nação toda. Aí Caifás fala, é melhor morrer um só, quem que é? Jesus, do que morrer a nação toda. Foi a justificativa que eles deram. Segunda deliberação, não vamos matar só Jesus não, vamos matar Lázaro também, porque aí a gente apaga as evidências desse milagre e apaga esse sinal. Naquele dia, então, gente, foi feito o primeiro conchavo oficial para tirar a vida de Jesus. Você já viu aqui várias tentativas informais de matar Jesus, não é? Hoje mesmo, lá dentro de Jerusalém, a gente viu que tentaram apedrejar ele, mas sempre assim, uma atitude meio isolada. Agora não. Existe uma decisão governamental. Vamos dizer que o Sinédrio equivale ao nosso STF aqui, todo poderoso, né? Manda em tudo e decide tudo. Eles já tinham decidido que Jesus não vai sobreviver. Depois desse acontecimento, Jesus se expôs de uma maneira tão grande de que ele que já andava meio escondido na Pereia, agora ele vai para o deserto, para a região de Efraim e a partir de agora nós não vamos encontrar mais Jesus andando publicamente. O que significa isso? Que ele está escondido, que ele é uma espécie de foragido, ele só anda às ocultas e só anda escondido. E aí eu vou terminar contando para vocês um desses fatos surpreendentes que a gente acha que nunca vai acontecer e aconteceu em 1990, quase dois mil anos depois dessa história. Um belo dia, os judeus lá no Estado de Israel estavam fazendo uma obra num parque na parte sul de Jerusalém, estavam abrindo uma estrada e quando eles passaram lá com os equipamentos, com o maquinário, desabou uma parte da estrada e eles foram olhar, tinham uma gruta, um espaço aberto que tinha ficado soterrado ao longo do tempo. Dentro desse espaço, eles acharam doze caixas de pedra que são chamadas de ossoários. Era o local onde eles colocavam, entre o ano 0 e 70 DC, era o local onde eles depositavam os ossos, os restos mortais das pessoas. dentre esses vários ossoários achados em 1990, um chamou atenção, ele era mais bonito que os outros, ele era decorado, ele era melhor trabalhado e ele tinha também uma inscrição. Então, vejam o ossoário que foi achado, esse mais especial de todos. Está escrito lá, Yussef Barcafá, que significa José, filho de Caifás. O historiador Flávio José, quando ele vai se referir ao sumo sacerdote, o historiador Flávio José foi aquele historiador do povo judeu que escreveu, eu já contei para vocês a história, entre no finalzinho do primeiro século, ele presenciou muito desses fatos acontecidos e ele se refere ao sumo sacerdote da época de Jesus com o seguinte nome, José, cognominado Caifás. Então, existe um consenso entre os estudiosos que Caifás não era propriamente o nome do sumo sacerdote, era o nome da família do sumo sacerdote. Então, hoje, os estudiosos estão convictos de que foi achada a caixa mortuária que contém os ossos, os restos mortais do sumo sacerdote responsável por tomar aquela decisão. Vamos tirar a vida de Jesus. Então, você está vendo o primeiro achado arqueológico dos restos mortais de um personagem descrito na Bíblia. Olha que incrível, que impressionante. E eu posso dizer para vocês que o homem que decidiu matar Jesus foi parar dentro da caixinha, enquanto Jesus não pode ser achado nenhuma caixinha que contenha os restos mortais. Tá bom? Mas isso começa a ser assunto para a próxima aula. A próxima aula, você sabe o que vai acontecer, gente? Essa sim, está na Paula, está na Laura. É a aula que mexe comigo. Nossa, eu já estou ansioso para chegar semana que vem. é a Semana Santa. Nós vamos ver a entrada de Jesus em Jerusalém. Nós vamos conhecer a cidade. Até hoje nós não conhecemos aqui. Nós vamos conhecer, entrar com Jesus na cidade de Jerusalém, ver como é que era, as construções. Gente, é incrível. Espero vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e até lá. Tchau.